Agora face the enemy for real. Enemy soldier incoming. O pessoal já anotou, tá ligado? Sou eu, né? Daí eu já nem entendi. Acho que é, mas que eu sou assim. Porra, top. Meu Deus do céu, passei num monte de fumaça vermelha agora. Já tem um monte de shake aí, cara. Vou cair lá, vamos cair lá com o mosca. Ai ai, já me fugi. Cara, eu já tava aqui em metralhadora. Oh, meu Deus. O que é que me tirou nesse cara? Ai, não! Ah, que uma porta! Eu matei. Olha o cara que pegou nas costas. Foi o cara que matou, pô. Ai, tem ataque aéreo aí. Porra, sim, é lindo, velho. Tem um pontinho amarelo no meio do Marco ali. Ah, o Marco entrou no túnel. Tem um posto de UAV na área. Tem um posto de UAV na área. O que é que? Tem um posto de UAV na área. O inimigo está ativo Vai se mover aqui E aqui que está embaixo do meu cinto-piscola Enfim, UAV em frente O grupo de target está marcado A gente matou todos Coloque o arma Pô, tu acredita que ontem que eu mostrei e tava explicando as paradas todas de FOV pro Vidinho? Ele tava jogando com a FOV 80 até agora, cara, ele me mandou aquele videozinho lá, não sei se vocês viram ele falando assim, ah, matar um cara desse, né? Ele comentou até... Não vi, não vi. Aí ele assim, pô, tu viu aquele cara, pô, o cara era rápido pra caralho, não sei o que, deu assim, tá Vidinho, tu joga com a FOV. Ele assim, é, eu nem sei o que que é isso. Tu tava jogando a câmera dele, cara, tu acha que ele tava muito rápido, depois dos FOV 120, bota a tua 120 aí. Porra, não sei o que, co... Tem gente aqui, cara, tem dois aqui comigo, que tu não matasse? Eu só derrubei um, era dois, tem um derrubado, tá se arrastando ali, vamos pro outro lado. O amigo dele deixou ele, o amigo dele pulei pela janela e deixou o outro rei. O amigo dele pulei pela janela, finalizei o que tu derrubou. Finalizei o que tu derrubou. Boa. Tá aqui, o amigo dele tá aqui, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Derrubado, derrubou. É mais um, tem mais um aqui dentro. Ah, só consegui tirar a placa dele, não correr pra mim. Vamos! É, vai ganhar a janela aqui, ó. É, vai ganhar a janela aqui, ó. Peguei. É lá embaixo. Tá em placa, tá em placa. Tem gol bem aqui embaixo, bem aqui embaixo, onde eu tô. Aqui, ó. O que que? Ah, eu tenho ele, eu tenho ele. Tá em placa! placa caiu o cara aqui caiu o cara aqui o cara voltaram aqui ó tá bom pegar o loadout vamos pegar o loadout gente vem 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 o loadout tá no van eu vou voltar lá lá é certo vamos tentar pegar aqueles caras que vão vir aqui ó na nossa direita na nossa esquerda e tem muita gente é muita gente cara eles vão aparecer tudo junto acho melhor não ficar aí eles vão sair do gás o castelinho tinha dois tem preso embaixo d'água eu também é aconteceu comigo aí eu vou não acontecer o meu lado vai para o lado vai para o lado aqui é gravou ali aconteceu comigo também tem a dois no castelo em castelo é marca marca aquiuperto aqui ó no Ativar! Estou indo aqui! Desculpe! 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 Seu time entrou na zona de segurança Eles são ruins, são ruins Ativem Ativem Eles estão pegando o túnel, não? O que é esse? Eu venci, eu venci Eu não passo Enfim 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 Placa Plaquita, plaquita, plaquita Plaquita Aqui, aqui, ó Aqui é um no morro, aqui é um no morro Aqui, ó Tem gente no telhado? Um azul Cuidado nosso aqui? É Não, no outro lado Tem uma raça passando lá embaixo, parece um ninho de rato É aquele pessoal todo que a gente viu É aquele pessoal todo que a gente viu Tá ligado? A gente vai ter que pegar esse... Ali, olha lá, em cima do morro, em cima do morro Quebrou Tem outro Tem outro Tem outro Não, não, peguei, cara Caiu no ataque, é Cara aqui, ó Mas, deu o morte, hein? Tem cara aqui, ó 25 Opa, dá as portas, as portas, as portas, as portas, as portas Na janela, na janela, filha da puta Tá ligado Tá ligado Era aquele cara? Bem feito Tem mais alguém em cima do morro É, esse aqui é muito ruim mesmo, aqui é foda Ai, ai, ai O cara tá atendendo aqui de baixo, ó Vou marcar ele, ó O cara tá atendendo aqui de baixo, ó Vocês Vem aqui Não dá pra cair lá em cima? Vem, vem, vem Vou ir pegar... Ah, eu tenho um helicóptero, hein Tchau, nós vamos pra onde? Vem aqui, vem aqui pegar as armas Vem aqui pegar as armas, a gente vai Tô, tô aqui, tem que chegar, tem que chegar Peguei Tirou Tô aqui Tô aqui A gente vai na frente, ó A gente vai na frente, ó A gente vai na frente, ó Não dá pra subir agora, dá Dá, pelo telhado aqui, ó Deu, deu Sobe um, sobe mais um telhado, depois vem Enemy UAV overhead Chivante, fudeu Tem cara aqui, ó Enfim Enfim Type em lá embaixo, hein Brilhando aqui em cima É Tá do ponto Tem gente aqui embaixo do túnel, né Naquele túnel Opa Caralho Tem munição Amor Aumentou Forme-SAI Tem gente aqui embaixo, aqui, aqui embaixo, aqui embaixo Tem munição de subido aqui, ó Ai, meus daí, filha da puta, cara Placa, alguém tem placa Placa, alguém tem placa Dá pra correr no túnel aqui, hein Dá pra descer e pegar o túnel, hein Vamo Vamo Placa, placa, placa Ai ai Porra, esquerda, esquerda Morrei no GAIF Não acredito nisso Deixa uma placa pra mim aí Deixa uma pra mim aí Não tenho mais Ó, três aqui ó, vou tentar três Tem uma máscara aqui ó, ó Soltei ó A máscara eu quero Ó, os caras tão lá na frente lá ó Perderam a gente, eles perderam a gente Vamo pegar o, pegar o, coisa não né Ai que problema Caralho, que porra é essa Tem alguém aqui Turma Tá ali, tá ali ainda Agora é, agora é assim Tá Tá morto Você está longe da zona segura Ajuda a começar a mover Aqui tá foda pra gente né Tá, muito Vamo bem junto com o GAIF Vai ter que ir, que eles estão um pouco na frente Tô indo pela direita aqui Tens isso, vamo logo atrás Peguei esse muro aqui ó Fechei Tô lá em cima já ó Tem um pente de AR aí Cara, não tem nada, tô zerado, eu acabei de morrer Ai, caralho Tô com 37 só no pente Olha pros teus aí vocês Ali ó, caiu ali em cima Marquei Tem um cara aqui ó Tem um cara no subsolo, tem um cara mezanino Você pode soltar? Eu não sei como é que solta a dor da minha coisa, cara. Olha ali, tá escrito, é o botão. É o botão aqui, ó. LMG, rodando aqui. Ah, não? Caralho. Ó, os caras, os caras vão vim pra nós, os caras vão vim pra nós. Toma, toma. Ah, então. Toma ali, ó. Tá caindo lá na frente já, tá caindo lá na frente já. Tem um lá em cima, tem um lá em cima. Tamanho marco. Tireto! Eu. Tem mais uma que comigo, eu acho. Eu que tava atirando no carro. Tá, tá, tá. Cadê isso pra caralho ainda? Tem, só esperar, só esperar. Tem, só esperar. Tem um lá na direita. Na esquerda que eu sei. Boa, boa, boa. É com vitória, porra. Tá vitoriosa, coisa linda. Ah, topzera. É. Porra, hoje foi massa. Bom, o outro foi muito curioso. Quanta gente dormiu, o outro foi curioso. A gente ganhou duas, ó. Quase que a gente ganhou três. Quase que a gente ganhou três, hoje. Hoje foi duas, mas quase ganhamos três. Porque nós ganhamos duas em seguida, ganhamos. É, mas agora fechou, agora fechou. Agora saideira é. Foi boa. Agora não é. Chega, chega, chega. Eu preciso descansar, puta. Ah, pera aí, cara. É, deu, deu, deu. Top, hein? Valeu, rapaz. Show de bola. Valeu, valeu. Boa, filho. 5, 2, 2. Boa. A galera ali eu peguei legal. Valeu, valeu. Valeu, valeu.